O sol vê tudo, mas não conhece o amor de uma garota Que tem o dom de deslocar assim A lua de Neto no ar e quando a noite vem E traz consigo a dor, o sol se apaga E só um sonho a faz lembrar Que a noite sempre vai ter fim E eu aposto que ele nem sabe onde fica Erechim E não sabe o que é sofrer de amor Mas ela vai encontrar o chimarrão E amizade num solstício de verão De verão E amizade num solstício de verão E amizade te faz querer voltar E se é saudade o que te leva para lá É só sonhar que está em seu lugar A pior coisa que Platão já inventou Foi o amor que só traz solidão Mas se é assim ele está condenado Do apagar por lugares sem luar Sem luar Sem luar ... ... ... A CIDADE NO BRASIL